É o seguinte pessoal, hoje nesse vídeo eu quero trazer para vocês um vídeo muito importante que vai estar ajudando vocês se preparar para o evento TOT. Esse daqui é o último evento antes do evento TOT, o evento Coringas de Inverno, aí está chegando o evento TOT. O que é o evento TOT? É o Team of the Year, é a seleção do ano. Dia 8 de janeiro vai ter uma votação onde a comunidade vai poder estar votando e escolhendo os 12 melhores jogadores do ano. Aí é formado um time e é colocado num evento dentro do FC Mobile. Então a gente vai estar votando. Já vazou aí pessoal a lista dos jogadores que vão estar participando dessa votação, aonde a gente vai estar votando, montando o time desde o goleiro até o atacante. Então está aí para vocês a lista, está aí na tela. O evento TOT pessoal é um evento muito grande aqui no FC Mobile, então é muito bom você já ir se preparando para o evento TOT. Eu vou falar aqui alguns jogadores que vão estar nessa lista aqui, a lista está aí para vocês na tela completa de todos os jogadores mencionados a evento TOT. Então vamos lá, vamos ter Haaland, Mbappé, Salah, Messi, Cristiano, Ronaldo, Kane, Griezmann e Vareksteia. Vamos ter a cartinha do Lewandowski, Vini Jr. Vamos ter várias cartinhas sensacional nesse evento do TOT. Então pessoal, se preparem, prestem atenção nesse vídeo. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, para você já chegar preparado nesse evento do TOT. Vai ser muito grande esse evento, pode ter certeza que é o evento mais grande que a gente tem no FC Mobile. Primeiro é o evento TOT, depois o evento TOT. Mas o evento Team of Lear, que é o evento TOT, é um evento muito sensacional, que vai dar várias cartinhas incríveis com certeza. Para isso você tem que já se preparar pessoal, para esse evento do FC Mobile. Para você que é igual eu e não gasta dinheiro no jogo, está jogando totalmente free, a gente depende muito de coins pessoal. A gente precisa ter coins para esse evento. Por que? A gente não vai gastar dinheiro no jogo, não vai comprar packs, então a gente vai ter que comprar jogadores TOT através do mercado. Para isso você tem que ter coins, tá pessoal? Então tenta guardar o máximo de coins que vocês podem, tá? Para o evento TOT. Já começa a pensar nisso agora, começa a fazer trade, guardar coins. Para você chegar no evento TOT e ter bastante de coins para você comprar suas cartas do evento TOT. A primeira dica que eu dou para vocês é juntar coins, guardar coins, para vocês chegar no evento do TOT e estar preparado, tá pessoal? A segunda coisa que é muito importante também para nós que não gasta dinheiro no jogo, é as joias. Eu tenho aqui atualmente 253 mil joias. Para nós que não gasta dinheiro no jogo, a gente tem que guardar as joias que a gente vai ganhando nos eventos. Para a gente já se preparar para o evento TOT. Então coins e as joias são cruciais para nós, pessoal, que joga totalmente free. Então a gente tem que guardar esses recursos para a gente chegar no evento TOT e ter opções ali. Talvez abrir um pack com joias. As coisas a gente fala aí, compra o jogador que a gente quer através do mercado. Mas as joias são muito importantes para você conseguir jogadores TOT no evento TOT. Então guarda as joias aí, pessoal, para você estar gastando no evento TOT. Então se você não está guardando, comece a guardar a partir de agora. A gente tem 20 dias de evento aí, Coringas de Inverno. Ainda a gente vai ter 20 dias de evento, então a gente vai ter um bom tempo para a gente estar guardando joias. Essas 253 mil joias que eu tenho aqui, eu vou estar gastando no evento TOT. Eu já estou preparando aí, faz um bom tempo que eu estou guardando essas joias para esse evento que é muito grandioso aqui no FC Mobile. A quarta dica que eu dou para vocês, pessoal, é sobre o evento Coringas de Inverno. Ah, mas o que esse evento tem a ver com o evento TOT? Tem tudo a ver, pessoal. Está vendo esses eventos aqui, esses tokens do Coringas de Inverno? Esses tokens vão ser muito importantes para vocês conseguirem tokens do evento TOT. Esses pontos que a gente tem aqui, no caso eu tenho 130 tokens de Coringas de Inverno. Esses tokens vai ter uma opção aqui na loja, onde a gente vai trocar os tokens do evento antigo para o evento atual. No caso, a gente vai trocar tokens do evento Coringas de Inverno por tokens do evento TOT. Então, pessoal, não gastem todos os seus tokens que você ganha aqui no evento Coringas de Inverno. Comece a guardar para o evento TOT, já se planejando para o evento TOT. Sempre quando vem um novo evento, a EA lança aqui na loja uma opção para você trocar tokens do evento antigo para o evento atual. E, no caso, vai ser o evento TOT. Então, temos aqui esse caminho de maestria. Tem como você gastar todos os tokens aqui? Tem. Só que daí, pessoal, você não vai ter tokens para você fazer a troca. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Para mim, esse evento aqui já foi de F faz muito tempo. O evento está muito chato. As recompensas que tem aqui é horrível. Não vem coisa boa. Então, eu vou começar a guardar esses tokens para o evento TOT. Não vou gastar mais. Porque o que a gente precisava concluir era aqui o marco. A gente já conseguiu, tá? Então, praticamente aqui é só aguardar dia 11 aqui. Quinta-feira que vem vai estar desbloqueando o último marco. A gente vai coletar e pronto. Já vamos começar, então, a pensar no evento TOT. Onde esses tokens vão ser cruciais para a gente conseguir fazer a troca, tá? Então, eu tenho 130. No caso aqui, eu vou tentar juntar umas 1.500, 2.000 tokens para eu chegar aqui no evento TOT e conseguir fazer a troca. Então, essa dica é muito importante, tá pessoal? Para mim, esse evento aqui, Coringas de Inverno, já está muito chato. Não tem muito o que fazer. Então, eu vou jogar todo dia aqui as missões. Concluir ali as missões diárias. Pegar os tokens e guardar para o evento TOT. Quando chegar o evento TOT, a gente vai fazer a troca. Quando chegar o evento TOT, vai ter uma troca. Onde você vai estar utilizando esses pontos do passe. No caso, eu tenho 399 pontos do passe. Onde você consegue, jogando aqui, certinho. Concluindo e pegando aqui esses pontos através do passe. Não adquiriu passe. Mas aqui vem na opção free aqui, 10 tokens. Não só 10, né? Vem vários tokens, ó. Para vocês verem que vem bastante. Esses tokens do passe estrela, pessoal, vai ser muito importante. Porque vai ter uma opção na loja. Onde você vai estar trocando, então, ponto do passe por pontos do evento TOT. Por token do evento TOT, no caso, tá? Então, esses tokens aqui vai ser importante. Você tem que ter, no mínimo, aí, 300, tá? Para você trocar. Porque aí, ele libera apenas 300. Eu tenho mais de 300 aqui, então, tá suave. Vamos aguardar, então, aí, com 399 tokens. A gente vai conseguir fazer a troca, aí, por pontos do evento TOT. Outra coisa, pessoal, vai envolver o seu time, tá? Mas, pessoal, preste atenção no que eu vou falar, tá? Exemplo. Se você joga, aí, muito, o Divisão Divais. Eu já parei de jogar esse evento que faz um bom tempo, tá? Antes, eu era mais focado aqui, jogar aqui, para pegar recompensa e tal. Só que, cara, nunca peguei nada de interessante nessas recompensas. Só me ferrei. Me estressava, passava raiva. E não conseguia nada de recompensa interessante no Divisão Divais. Então, eu parei de jogar. Tinha uma parada de jogar e comecei a focar em trade. Focar em ganhar coins no jogo. Já que, jogar, aí, não dá recompensa legal nos packs. Então, eu comecei a fazer outra estratégia. Aí, eu parei de jogar o Divisão Divais. E comecei apenas a farmar coins. Então, pessoal, o que você tem que fazer, ó? Falta 20 dias para acabar o evento Coringas de Inverno. Nesses 20 dias, pessoal, faltando 5 dias, mais ou menos, vai começar a ter uma queda no mercado. Isso pode ter certeza, pessoal. Porque vai chegar o evento TOT. É um evento muito grande no FC Mobile. Vai começar a despencar as cartas. O valor das cartas vai começar a cair lá embaixo. Por causa do evento TOT. Muita gente já se preparando para o evento TOT. Vai começar a fazer o quê? A vender o time. A vender cartas. Pra quê? Pra pegar coins e comprar cartas do evento atual, que vai ser o evento TOT. Então, pessoal, pra isso, você também tem que se planejar, tá? Exemplo, ah, você tem um time aqui que você tá jogando Divisão Divais. E vai atrapalhar a sua jogabilidade. Não desmanche. Mantenha o seu time ali certinho, tá? Não vende nenhuma carta. Mas, exemplo, se você tem, tipo, reservas que valem muitas coins. E você não tá utilizando. Só pra manter o Averal. Vende essas cartas. Pra você ter coins, tá, pessoal? Porque as coins vai ser muito importante pra você comprar jogadores TOT. Ou, exemplo, assim também. Se você tem um jogador que você vai trocar. Ah, eu quero trocar aqui o meu volante. Então, já vende o seu volante que você tem agora. Que vai tá valendo muitas coins. Coloca aqui um asquerano inegociável. Até o evento TOT. Faltando em, mais ou menos, uns 5 ou 10 dias pra acabar o evento. Coringa de Inverno. Vai começando a vender suas cartas. Que você vai estar trocando. E pegando as coins e guardando. Pra quando chegar o evento TOT. Você vai comprar aquele volante ou jogador da posição que você vai fazer a troca. Assim, pessoal, você vai estar ganhando coins. E você não vai estar perdendo muito. Porque o mercado vai começar a cair, pessoal. Isso é certeza, tá? Evento TOT é um evento muito grande. E o pessoal vende o time pra comprar cartas do evento atual. Então, as cartas que a gente tem, atualmente, começam a cair. Despenca muito o preço. E depois, quando vai passando o decorrer dos dias, no evento TOT. Ela volta a subir. Então, essa dica é muito importante pra quem não tá focado no divisão de rivais. Pra quem tá com o time ali. Tem algumas cartas negociáveis. Começa a vender. Começa a formar coins. Agora. Pra você chegar no evento TOT e tá preparado. Aí, se você tem um time ali muito caro. Que você não quer desmanchar. Tá com o verão alto. Beleza. Mantém. Não tem problema. É só uma dica que eu dou pra vocês, tá? Essa dica aqui. De você vender o jogador do seu time titular. Não importa, tá? Depende de pessoa pra pessoa. Ah, talvez você vai querer fazer. Ah, talvez você não vai querer fazer. Só tô dando a dica pra vocês. Que o mercado vai cair, tá? Então, fique atento. Que vocês podem ganhar coins com isso também. Se vocês venderem as suas cartas antes de chegar o evento TOT. Tá? Se você desmanchar seu time antes do evento TOT. Aí, depois, quando chegar o evento TOT. Você forma novamente um novo time. É o que eu vou fazer, tá? Tô juntando coins pra mim chegar no evento TOT. E montar um time aí totalmente novo. Com cartinhas do evento TOT. Pra isso, eu tô guardando coins. Joias. Os recursos que eu consigo totalmente free. Sem precisar gastar dinheiro no jogo. Então, pessoal. Essas dicas aqui é pra vocês aí que tá preparando aí para o evento TOT. Se preparem. Eu vou trazer mais dicas. Vou trazer aqui algumas trades pra vocês ganharem coins. Até chegar o evento TOT. Então, a gente vai se preparando. O evento Coringa de Inverno, pra mim, já foi de F. Só tô jogando pra ganhar os pontos. Já pensando no evento TOT. Então, essas dicas aqui vai te ajudar bastante com a chegada do evento TOT. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Deixa seu like nesse vídeo. Seu like é muito importante. Valeu, falou, fui!